oi pessoal tudo bem tudo bem tudo bem bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal tudo jóia espero que sim bom este vídeo o vídeo de hoje é um vídeo é esse meio caseirinho e é bom né a gente intercalar um pouco aqui com o caseiro mais profissional com o microfone e eu sei que tem muita gente que gosta tanto do caseirinho quanto do microfone então é bom a gente intercalando eu espero que vocês gostem não esqueçam de deixar o like porque é muito importante aqui para o canal para mim comenta aqui deixa um coração hoje o vídeo um vídeo vai ser toques este vídeo vai ser de toques toques na tela na tela na lente vamos lá vamos lá toque com os cabinhos dos meus pincéis que é bem legal para fazer aqui também toque do que toque do que o oi, 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 oi oi, oi oi, oi, oi oi, oi, oi oi, oi 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 Vocês relaxam com esse tipo de vídeo Bem tosh, bem 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 tosh, bem perto Perto, 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 perto Vocês gostam Muito obrigada Ignorem os barulhos de fundo de pessoas falando Relax, relax, relax Tico, 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 t Acho que eu embasei um pouco a lente. Como eu vejo é caseiro, vou limpar aqui agora, tá? Não vou cortar. Pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto, 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 pronto. Aí é isso, eu pensei, que não? Pronto. tôg-tôg-tôg-tôg-tôg-tôg Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t ssssssss chik kú chik kú chik 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 kú chikat chik kú, chik kú kú Eu vou finalizar agora Com esse cabinho aqui Que eu acho muito Eu acho muito relaxante Tic, 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 tic Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Bem caseirinho Caseirinho, caseirinho, caseirinho Como eu comecei Aqui no Youtube Amo vocês Vocês fazem parte da minha vida agora Obrigada Obrigada por cada comentário Cada comentário positivo Deus abençoe muito Muito, muito, muito A vida de vocês Espero que tenham relaxado Um grande beijo E tchau E tchau